Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Vamos meditar hoje o Salmo 60, versículo 1, que diz assim, Só em Deus repousa a minha alma e só nele eu encontro a salvação. A nossa alma, ela encontra repouso somente em Deus. Por mais que nós busquemos o repouso nas pessoas, nas coisas, tudo pode nos dar uma certa segurança. Mais uma segurança que passa. Agora aquela segurança, aquela paz que permanece, somente Deus pode nos dar. Hoje nós somos convidados a repousar em Deus. Nós somos convidados a tirar um tempo do nosso dia hoje e nos distanciar de tudo e de todos. Para repousarmos em Deus. Da mesma forma que nós tiramos um tempo, que é a noite, para repousar o nosso corpo, descansar. Nós devemos hoje tirar um tempo, somos convidados a tirar um tempo, para descansar o nosso interior, a nossa alma, na presença de Deus. Deus cuidar de Deus cuidar do nosso interior. Deus cuidar da agitação que há no nosso coração. Deus cuidar das nossas fraquezas, das nossas vazelas. Deus cuidar de tudo aquilo que está nos tirando a paz. Deus cuidar de nós. E Deus quer cuidar de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.